Música Presidente da Comissão de Instaladora, Abel Soares Alves Ateten, de CZ Fon de Beato Hari, mais russi iniciativa saudoso do Brasil do Nascimento União. Abel Soares Alves Atokestau, né? Bem-lhe ao encontro da Hulu, onde apresenta a preparação do Bispo de CZ Bocão. Comissão de Instaladora Halona Estudo Viabilidade, ato instala de CZ Fon em município de Viqueque. O critério é primeiro o recurso, o número será nascido, depois mais recursos humanos, a tremação da água e da cerveja, recursos renováveis, depois mais recursos naturais, em Estonia, ligamos para História, ligamos para CZ, estudos internos, Lá até agora aqui, com o time, pode decidir Viqueque sair na sua parte lá. Hari, Deus é seu Piqueque de Anacrê. Na início, a gente apresenta o Ambismo porque não se apostolou para visitar os palos, porque eles não estão lá, porque eles visitaram. Depois, eles visitaram o Ambismo, apresenta o Ambismo, e eles prepararam para o Ambismo. Então, primeiro, a gente tem que ter uma necessidade, porque eles estão lá, e a gente tem que ter uma necessidade importante. A gente tem que ter uma necessidade importante, então, a gente tem que ter uma assistência para o Ambismo. Para todos, a gente tem que ter uma necessidade. O Bispo tem que ter uma necessidade. Amo o Bispo do César Bocão, Dom Leandro Maria Alves, até tem. A tua área do César Ida precisa recursos humanos. Tamané, o Suba Comissão, ato continuo a serviço, uma casa, onde atende esse objetivo. A gente tem que ter uma família, onde atende esse objetivo. Agora, a parroquia, a gente tem que ter uma casa, onde atende esse objetivo. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso também. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer a presença de serviço. Como pastorale, e a gente vai fazer a palestra. É muito importante. Mas o município é muito diferente? Sim. A gente vai fazer isso também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa, o que a gente faz parte de pastoral, a gente faz parte de palestras, ou seja, a gente faz parte de palestras. Então, a gente faz parte de palestras, a gente faz parte de palestras, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.